A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar porque se sai enorme vai entrar outro e a bala vai comer e não morrer O objetivo sim, é andar de nave, mulher e ziade, eu vou até o fim Lembrar que o irmãozinho, te passou uma fita, que amanhã na pista tem mó confusão Comunidade Eusébio, 5, 5, 6, a tropa das 40, o bonde é pesadão Eu chamo o Manu K e o MT, chamo o Menor F e o Bigode Aê Tem o Samurai e o Maluquinho, chamo o Manu Mago, chamo o Manu G Chamo o N1 e o Tio Patias e o Menor Bichinho, só matar cv É comunidade Eusébio, conexão é forte, certo? Rapaziada de Maranguap tá aí também, pra falar do dia a dia Se liga só, não tá quebrando, essa é a verdade, é o dia a dia Em Maranguap, você é o polícia, deixa nós viver Tem a consciência que as comunidade, aê É que as criança, quer jogar bola, quer ter um futuro, quer ter uma história E o sistema, só pensa em oprimir, em todas as favelas tão matando o Menorzinho E a rapaziada, que tá metendo bala, MT das 40, cinturão de ganada Tem uma feganistão, por causa da CDD Terror e o Traquinos, o Musso e o GG NP das 40, só manda papo reto Que vai deixar viver, esse é o novo processo Chamo o BLC, Jacaré e o Esquerda O Menor SV, de Glock te arrebenta O objetivo sim, é andar de nave Mulheres e arte, eu vou até o fim Lembrar que o irmãozinho, te passou uma fita Que amanhã na pista, tem mó confusão Comunidade Eusébio, 556 A tropa das 40, o bonde é pesadão Eu chamo o Manu K e o MT Chamo o Menor F e o Bigode, aê Tem o Samurai e o Maluquinho Chamo o Manu Mago, chamo o Manu G Chamo o M1 e o Tio Patias E o menor bichinho, só mata a CV É comunidade Eusébio, conexão é forte, certo? Rapaziada de Maranguapi, tá aí também Pra falar do dia a dia, se liga só Não tá quebrando, essa é a verdade É o dia a dia, em Maranguapi Você ou polícia, deixa nós viver Tem a consciência que as comunidades, aê É que as criança, quer jogar bola Quer ter um futuro, quer ter uma história E o sistema, só pensa em oprimir Em todas as favelas, tão matando o Menorzinho E a rapaziada, que tá metendo bala MT das quarenta, cinturão de ganada Tem uma feganistão, boca da CDD Terror e o Taquinos, o Mussu e o GG NP das quarenta, só manda papo rento Que vai deixar viver, esse é o novo processo Chamo o BLC, Jacaré e o Esquerda O menor é se ver, digo a que te arrebenta Vai ser